O seu GPS Agrícola! Boa tarde! Boa tarde! É que está esgravatando aqui para esses barancos? Estou olhando e está dando sementes, os capinhos, antes da jada. Nossa! Eu me lembro desse capinho em tempo de piazada, o pai plantava também para pastagem. Para pastagem, é. Lá em Bilindrópolis tem bastante desse capinho. Tem, nas beiras de estrada. Tem, na beira de estrada. Sobre que o Tonho e o Chico foram esse dia comprar roupa para piazada lá no comércio, não é? Ah, é? Compraram bermuda e camisa, daí foram fazer a conta lá, sobrou dinheiro só para comprar umas orbas. É. Daí eles tinham bastante piazada, daí só compraram umas orbas, disseram para casa, o primeiro mais velho, né? O cupô, né? De segunda a sexta. Daí passou para o segundo mais novo dele. Daí ele disse, ah, mas eu nunca usei isso aí, como é que usa? Daí ele disse, a parte é cagada, é para trás. Mas já que você falou em piazada, outro dia estava lá a mulher do Tonho com uma netinha recém-nascida. E chegou mais dois netinhos e eles nunca tinham visto uma menininha sem roupa. E ela estava limpando, trocando a fralda e passando um paninho. Os piazinhos chegaram e olharam, Nona, o que é que está fazendo? Ela disse, estou limpando a coitadinha, olha só, está tudo assada. um falou, nossa, olha só, até rachou. Quebrou, porco. O primo do Tonho esse dia chegou em casa bêbido, que não parava nem pé, mas entrou trambalhando dentro do quarto. Quando ele abriu a porta, que ele chegou perto da cama, a mulher estava quase se acordando, ele sentou na cama e começou a balancear o berço para lá e para cá. Nananenê, nananenê. Ela disse, o que está fazendo? Estou fazendo o nenê dormir. O nenê está lá na casa da Nona. E outro dia o Armando, o primo do Tonho, veio visitar ele. Onde é que ele mora? Do lado do aeroporto de Bilindrópolis. Veio de Fusca. E chegou em uma altura, lá o Fusca pereré, pereré e apagou. Já passou um lá, deu uma olhada, saca o nosso pneu murcho. O pneu estava tudo cheio. O volante estava firme também, a buzina e o Fusca não tinha jeito de ligar. Daí o outro velho disse, mas eu acho que é a bateria que descarregou. Ele falou, leva lá embaixo, tem um beco na entrada da vila. Lá o pessoal carrega. Ele pegou a bateria, levou nas costas e soltou lá embaixo na hora. Carregaram? Sim, carregaram em uma bicicleta e ó por aqui. Este vídeo teve o apoio de Segna. O SEU GPS AGRÍCOLA! E eu já me engarguei nesse esquina. Entradinho assim, um beco numa esquina lá, eles carregam bateria. Eles cargaram? Sim, cargaram em uma bicicleta e ó por aqui. Eu ainda não tinha chegado lá com a bateria. Ele ainda estava falando que ia lá. Eu não tinha chegado com a bateria lá ainda. Vocês esperam eu falar que ele chegou lá. Tio e Sobrinho Ihuuu!